A gente fala agora sobre o dia do professor, é o que foi comemorado ontem, dia 15, o dia do professor no nosso país e o governo do Piauí anunciou o pagamento de R$ 479 mil com a implantação a partir deste mês da gratificação de tempo integral para cerca de 360 professores das equipes gestoras das 104 novas escolas de modelo integral aqui no Piauí. Os outros 843 professores que exercem as funções de diretor, coordenador e secretário nas escolas de tempo parcial também terão suas gratificações reajustadas neste mês de outubro conforme revelou o governador Rafael Fonteles e segundo a Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, está previsto um investimento mensal de mais de R$ 109 mil nesse setor. Ainda segundo a SEDUC, somente neste mês, mais de 1.500 professores serão beneficiados com o pagamento de bolsas do projeto Recomposição da Aprendizagem com investimento no valor de R$ 1.455.000. Uma boa notícia então para os professores acerca desta bonificação, inclusive a informação de capa do Jornal Meio Norte da edição desta segunda-feira, uma data simbólica e o que a gente espera e o que o professor espera é esse tipo de valorização, né Ananda? Exatamente, era algo que estava sendo cobrado pelos professores de nível estadual aqui no estado e que tiveram então uma resposta no dia do professor.